Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019, é prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor. Isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. Os resultados aparecem em nosso governo. A queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por semi-habitante. Agora, são 19. No meu governo, entregamos 400 mil títulos por aí. 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes. Para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019. Com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras.